And all the girlies say I'm pretty fly for a white guy That's it now 7-0 4 phases of the first 1st, this jackpot So let's go first You can get turned on 3 and it's ready So now we have to finish 1 phase around you, I don't know what kind of a character are 1 athlete, eita We've finished 1 stage 4 phases As rest are 1-2 repetitions Eita, peraí Preciso jogar de um jeito que caia E caia exatamente aqui Bom, eu acho Que é aqui, ó É, exatamente Tá bem fácil olhando até Eu quis ir adivinhando, aí não deu muito certo Adivinhando, aí Chutando mesmo, né Tá, vamos ver Tem três aqui Eu sempre quero pegar esses meteoros, né, mano Caraca Por quê? Ó, peguei Pô, antes Por pouco, não vai? Espera aí, será que estamos subindo em algum lugar aqui? Faz sentido, mano Ter tudo isso aqui de pula-pula Ah, talvez Oh, vai, mano É, faz a mesma coisa aqui Nem dá fazer a mesma coisa aqui Temos que pular direto pro outro ali Ah, não vai dar Caraca, voltamos bem aqui Mas aqui é de boa, né Olha aqui que o bicho pega, ó Tentar pular de uma vez, velho Não tem outra alternativa Ai, foi errado Ah, até posso pular pra cá Ah, dá pra pular Boa Você não tinha nada embaixo Vamos, aqui não pode tocar nem no fio do cabelo do rato Senão já era Fio de pelo, né Ah, não vai dar certo Nossa, deu no cagado Cagaço Tá, abrimos a parada Agora é só voltar Vou voltar de uma forma segura aqui, né Esperar um pouco Tem duas lá em cima, ó Boa, mano Tá, temos que chegar ali Caraca, fase gigante, hein Essa fase é meio gigantinha Porra, como assim? Eu pulei direitinho Então o queijo ali Com a bandeira da França Uma repetição Outra repetição Hum, você tem isso pra pegar aqui, hein Mas eu vou me arriscar Saber que é da merda Não vou mais me arriscar, não Essa Vai ficar sem um, velho Bom, até poderia usar a repetição pra pegar, né Mano, mas Vamos ver Puta, não dá não Isso aqui tinha como mexer eles Não tem Se eu colocar de assim Não dá É, não me ajuda em nada Eu consigo pular pra lá só Porra Vamos lá de novo Peguei todos Já vou me antecipar agora, viu Pra pular aquela paradinha É embaçado Pronto, nem passou ainda Acho que vai dar, hein Agora acho que vai dar Não é passar e apertar a parada, hein Ó Boa Tá, agora temos tempo Para pensar aqui Vamos pensar bem Antes de fazer qualquer Planejamento, né Qualquer plano Vamos planejar, na verdade Ah, vou tentar fazer Normal aqui, velho Colocar assim E colocar isso aqui em cima Não vai dar, hein Não vai dar Vai ficar muito alto Posso inverter, né Colocar esse daqui de assim E esse daqui de assim Agora vai, hein Bom Bora Vamos, vamos, vamos Boa Ah, eu não consigo passar Boa Sério que eu fiz isso? Ah, de brincadeira, né Esqueci Esqueci ele passar Para o outro lado, mano Era esse? Será que não dá, velho? Pô, já era Empurra isso, vai Empurra Empurra Que merda Nossa Beleza Bora lá de novo Mano, a última errei, mano Caraca Eu fiz tudo certo E fiquei para o outro lado Vai rápido Aqui a primeira Pra que eu não errei aqui de novo, velho É foda essa paradinha aqui do lado Mas, mano Nossa, isso demora demais Acho que eu peguei as manhas De pular ali, hein Tá vendo? Ó tempão Fazendo essa parte Boa Fui para o outro lado agora Mas não sei se deu tempo Fazer a parada aqui Não, deu tempo Deu Não sei se eu fiquei do lado Na forma certa aqui Ah, não é esse não É esse daqui Antes Já sim Baixar um pouquinho Deixar a medida certa Já, velho Agora vai Vou colocar mais para o lado Boa Finalmente, mano Caraca, hein, velho Demorou Demorou aí Dezenove minutos Claro que eu dei Cabe de tal Da marota Bora lá, mano Continuar Eita Já começa difícil aqui Eita Eu consigo direto Aqui, eu acho, hein Não, não consigo Fazer o circuito mesmo É, não sei por que Eu não fui de primeira Naquela hora Tá, vamos lá Não vou poder Proteger todos, né Então, para o aparelho Eu vou ficar aqui Em cima de um já Se eu deixar aqui E o último eu deixo mais ou menos Já que tá de boa Estou bem em cima, né Não vai dar Vou morrer Caraca, mano Que tenso Eu não tinha visto esses buraquinhos Não, mano Então o esquema é esse Faz muita interferência, né Onde eu vou colocar Claro que eu preciso Fechar esses daqui, né Tentar fechar o maior número De baixo aqui Fecho dois aqui Consegui fechar três aqui Consegui fechar o último aqui ainda Até passar É besteira, né Boa Eu não preciso me preocupar, né Com os de cima Em cima não Com os de baixo Tá, sempre na paradinha preta Que eu posso ir Tá, que difícil, hein Boa Mais um só Boa, mano Boa Agora vamos ter que andar aqui Bom Não vai ser difícil, não Boa Beleza Pegamos os três Hum Eu tinha que usar Merda Já até me matei, né Que eu tinha que usar a parada Vamos embora Vamos embora Passou aqui Vamos pegar todos Vai, vai, vai Você passa pra cá, mano Boa Direitinho, hein Eu caí em pé Sem andar A parada até parou Ai Fala de novo Fala de novo Boa Ah, não era o último Boa Caraca Assustei agora Eita, que porra é essa Quem tá jogando isso? Quem tá jogando isso? Porra Quem tá jogando essa merda? Protegindo com as tábuas, será? Boa São três São três tábuas Tem ali Três repetições Vamos lá De novo, mano Treta demais Essa parte Acho que eu vou usar o mesmo esquema Acabei do ladinho Perfeito Aqui Coloca a outra colada E aqui em cima Pode cair Agora foi Boa, mano Acho que deu certo Ah Tem um fogo ali em cima, né Tá Pera aí Parou É só trocar de lado, né Se dar de um lado Tem que dar do outro também, velho Deixa bem junto essa parada Assim, talvez Boa, boa Ah, não vou nem sair pegar, mano Foda-se Não vou nem sair Vaza Vaza agora Vaza Boa, mano Deixamos de pegar Três ou quatro Poxa, agora ferrou, hein Nossa Vaza Bateu no chão E voltou em mim, mano Nossa Dificílimo aqui É muito rápido Malu Vai, vai, vai Caraca, mano Deu certo Chegamos Nossa Que fase difícil Velho Que intenso essa, hein Bora lá Continuar Vamos, eu acho Para a última agora, né Deixamos de pegar Sete meteoros Boa Limpeza de madeira Perto lá Para morrer Legal Perto lá Para atirar, eu acho É O outro aqui é meio estranho Muito rápido Mas aqui não muda a direção, né Esses Esses pés de meteoros aí Então, de boa Vai, 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 vai Boa Jackpoint Poxa, não vou conseguir pegar todos não, hein Nossa Difícil Pró de mim Dá para virar para o outro lado, não Mano Caraca Difícil demais, velho Nossa Muito difícil Só em cima Só embaixo Que agora complica a parada Já mais uma vez Boa Foi Nossa Complicado, mano Esse outro está bem difícil, hein Mano Caraca Ah, ele explodiu Ainda bem que o resto está do lado Já Não pode destruir essa máquina, não? Não Pior que não Boa Mais um checkpoint Boa 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 Pegou Ah, essas terras não dá para destruir não Nossa, veio de cima ali que eu tomei, hein Caraca Nossa, muito difícil, velho Nossa, muito difícil, velho Vem dois Tudo que é lugar Não, muito difícil, velho O outro está bem mais difícil que o inside Vai, 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 vai Caraca É muito apertado, velho Ah Claro que eu ia tomar, né Tentar pegar o meteoro ali Tentar mais uma vez Se não der, não deu Ah, tem que ser muito rápido Não vai dar, não Nossa, veio outro gigante por cima já Como você pula, mano Só para nem ferrar quando for se pegar lá, né Boa Caraca, completamos, mano Embaçado, hein Embaçado, mas, velho Dois minutos e quarenta, né Chegamos próximo até o tempo O tempo recorde ali, né Vamos voltar para o quarto Até o quarto já acabou Esse mundo aqui No próximo vídeo vamos começar o outro mundo Não abriu nenhum novo mundo, eu acho Vamos ver se tem mais uma fase Será que é o chefão agora? Acho que é o chefão agora, hein, mano Vamos ver Encerração infernal É o chefão ali, ó É o mega rato Mega rato que é normal Eita porra Nossa, um bicho atrás de nós, mano Ah Nossa, muito rápido, velho Tá bom Não faz a cancinha de novo, não Tentando andar já Não vai, ó Demora Boa Ah, de novo Vamos lá Aqui é tentativa e erro, velho Algumas até colocam Não edito tudo Para o Júlio ficar com dois minutos Tá ligado Cada fase Eu vou tentando Na raça Ah Sim, repetição Outra repetição ali em cima Putz, e aí? Ah, pode usar repetição, né O problema é Posso levar isso daqui? Posso, porra Tá, tem mais uma repetição lá em cima Então é tranquila Agora eu uso a outra repetição Mais ou menos aqui Não vai precisar do pula-pula não, né? Boa, mano Tá, o rato mau lá, velho Esse aqui parece que tá tenso, viu? Quem tá jogando essa parada? Pô, os blocos vão quebrando Mas voaram, elas voltam Elas voltam Oi Não dá pra saber pra onde tá indo essa parada, né Ah Essas merda quebrando, velho Porra Esperar passar isso daqui E aí, o que eu consigo fazer? Cheguei até ele, mas nada Chegar até ele eu consegui, mas e aí? Tenho repetições Tenho uma repetição, mas pra que, velho? Vamos ver pra que Não entendo pra que, velho Não tô vendo nenhum botão Aplicou agora Eu consigo mexer o quê? Só essa caixa Essa caixa é a única coisa que eu consigo mexer Sei lá, viu, mano? Não faço ideia Não faço ideia, mano Não consigo fazer Ai Beleza, bora lá de novo Mano, como eu morro pra serra Eu morro pra Pô, da Da armadilha aqui Da ratoeira Eu morro pra ratoeira Eu morro pra serra Tá foda, viu? Agora vai, agora vai Agora vai Pulou pra cá Pulou pra cá Inconsciente Boa Foi a primeira Vai subir aqui já, mano Por que essa porra é zoada? Só pular a primeira ali na real, viu, velho? Pular a primeira já era GG, mano Agora tô pegando as manhas também Dez vezes depois Fazer essa porra Não foi o jeito que eu queria Fugido errado Calma Vamos de novo Pra cá Pra cá Pra cá Nem era, né? Pronto, tô do lado Pra cá Pra cá Até decorei a paradinha já Bizarro, hein, mano? Cheguei ao ponto De decorar a parada, velho Foi, deu certo Vamos lá agora Pra próxima Ai, não, não Isso é muito troço Essas paradas, velho Na moral Preciso de você ali do outro lado, mano Tá Caraca Para de soltar sozinha É foda, viu? Ai, não é fácil não Isso aqui, velho Porra Nossa, é muito difícil, velho Qualquer coisa fazer aqui Quase difícil, velho Que chato Vem pra cá, caixa Pelo amor de Deus, mano Puta que eu pariu Que merda Nossa Eu vou morrer aqui nessa porra Caralho, viu? Ela não anda mais Moral, hein? Tá chato, caixa Não tá tendo força O suficiente, velho Nossa, mas que raiva disso, velho Vai bater ali Vai bater ali agora De novo Bateu, aí sobe Aí vem pra cá Eu jogo Nasce de novo lá em cima Bate de novo ali em cima Ó, velho Ficou bom, hein? Vai jogar mais pro lado Porque não vai, ó Esse rato é mó frango também, velho Vai, para ali Só parar, mano Só parar Boa Nossa, difícil parar Parar a parada ali, né? Porra Tentar esperar um tempo aqui Nasce de baixo Deu dois anos pra nascer de baixo ali Talvez essa é a melhor Que tem até por outro caminho Aqui, ó Por aqui Tá, mas calma Vamos com calma Isso aqui não me mate Aqui, é Ai, faltou essa Caraca, temos que tirar várias pra cair lá, mano Pô, sabe o que eu pensei agora, galera? Podemos usar isso daqui, né? Repetição, mano Porra, tem uma repetição Por que que eu não uso? Vou cair exatamente em cima Do jeito que eu quero agora, ó Vai andar essa parada Boa Finalmente Beleza Vamos lá, mano Mais uma vez Deixa eu ver Nossa Coleta da morte Vai Vai passar aqui por cima Esperar Esperar Boa Vambora Ai, velho Fiquei com medo, mano Acho que essa daqui Deve ser a última, velho Então Vou tentar Vai Não errar Vamos, vamos, vamos Foi Boa, mano Caraca Maldito Calma Calma Vamos morrer agora, mano Porra Pelo amor de Deus Bom, a serrinha parou? A serrinha parou? A serrinha parou a serrinha Para pegar aquela Repetição ali de boa Boa, mano Finalmente salvou Eu acredito Eita, agora Vamos colocar de acima E vai caindo Tentar Ah, não Dá de boa Não sei que tinha um abismo Lá embaixo Boa Conseguimos Caraca Demorou, hein Quarenta minutos Eu demorei Para fazer essa porra Para matar esse boss Ai, meu Deus Mas claro que o vídeo Vai ser bem mais curto Foi bem mais curto Bom, continuaram aqui Terminamos um mundo Pelo menos Demorou demais Para terminar esse mundo Conseguimos Um pedaço do meteoro Talvez Pegamos o primeiro pedaço Do meteoro E bom, galera Então é isso Eu vou ficando por aqui Ó, o rato maldito Abriu lá em cima Explodiu, né Então no próximo Vamos para aquele mundo Então acho que são Três mundos, né Aquele que abriu Que nós fizemos Esse daqui São esses três mundos Se eu não me engano Então é isso Dê um like O favorito no vídeo Se você gostou E para ajudar A divulgação no canal Se inscreva Caso não ser inscrito É isso Muito obrigado Pela visualização E até mais